E aí, galerinha! Boa tarde, tudo bem com vocês? Quem já tá ligado aqui na programação do SBT já, a gente já se cumprimentou hoje, já demos bom dia na entrevista ao vivo aqui com o João Dória, eu com o Marcelo Casagrande. Mas pra você que ligou a TV agora, uma excelente tarde pra você, seja muito bem-vindo. Começa agora o SBT e você. O programa de hoje tá demais, hoje é dia de real ou farsa, tá incrível, você não pode perder de jeito nenhum. Mas antes eu vou bater um papo com uma amiga aqui sobre um assunto muito interessante, que é a cromoterapia. Você já ouviu falar de cromoterapia? Pois é, a Giane Perestrello, que é naturopata, vai explicar pra gente. Tudo bem, Giane? Eu também, você? Bem-vinda, viu? Boa tarde a todos. Bem-vinda. Giane, me conta aí o que é a cromoterapia, pra quem nunca ouviu falar. Então, a cromoterapia é uma prática terapeuta, né? Que usa as cores pra benefício do corpo. Certo. Então, ela vai tratar o corpo com equilíbrio, com harmonia, trazendo a saúde. É uma técnica, né? É uma forma terapêutica já muito antiga. Ela é milenar. Ah, é? Né? Então, ela era usada na antiguidade, né? Pelas civilizações, já pra cura. Entendi. Né? Então, eles usavam, eles ficavam em grandes salões, né? Usando o sol que entrava ali pra curas terapêuticas. A gente sabe, né? Que quando a gente entra num ambiente, às vezes, vai azulzinho, né? Aquilo, a gente, sem a gente entender, a gente fala, puxa, que ambiente calminho, que gostoso que tá aqui, né? Já ouvi falar que a luz amarela é a luz da fome, por isso que os restaurantes têm as luzes amarelas, né? Que você fala, ai, tô com mais fome a hora que eu cheguei aqui. Exatamente. Por causa da luz. Isso, a gente pode dizer que também é uma, não é uma cromoterapia, mas é um exercício das luzes sobre a gente? Exatamente. Exatamente, porque elas atuam no ambiente, nas nossas roupas, na água, né? Não é só aquela luz, aquela terapia ali específica com lâmpada focada. Por exemplo, usei essa calça hoje, né? Que é uma cor aí, sei lá, na minha época eu chamava de caque. Não sei se existe ainda a cor caque, né? Ela pode, talvez, influenciar no meu dia. Com certeza, a sua roupa preta. O preto também? É mesmo? Então, as cores, a gente usa a roupa também como terapeuta. A gente não tá falando de beleza, né, Gê? Não, nós não estamos falando de saúde. Estado físico. Exatamente. Estado físico. Porque a partir da década de 90, a saúde determinou que ela seria, o Ministério da Saúde determinou que seria uma prática terapêutica. Olha que legal. Então, ela vem complementar toda essa parte da medicina convencional que a gente comece. Só que a gente não tira a medicina tradicional. A pessoa continua fazendo os tratamentos, tomando os tratamentos que ela toma e complementa com tudo. E complementa com as cores. E como é que ela é feita? Me conta. Então, ela é através de uma lanterna. Quando tem um espaço maior no corpo, a gente usa uma lanterna que a gente vai trocando as cores, dependendo do que pede, né? A gente tá vendo, é você fazendo ali, né? Essa lanterninha aí que eu tô falando? É, essa daí é o bastão. Ah, tá. Esse daí é mais específico. Ele é usado pra pontos de acupuntura. Então, quando a pessoa tem sensibilidade à agulha, né? Ela prefere, então, esse bastão que ele tem, esse cristal na ponta. Olha que lindo, né? É. Então, ele é usado também como uma forma de acupuntura. Aí, ele tá alinhando os chakras, né? São pontos energéticos que nós temos no corpo. Então, tem a ver um pouco com a medicina chinesa? Muito. Sim. Tem muito a ver. Porque trata da nossa energia. Então, cuida do nosso campo energético. Eu imagino, não sei, né? Com certeza você também, vendo essas técnicas, vendo você aplicar aí nesse senhor. Eu sempre penso assim, gente. Nós somos um ser só, né? Um todo. A gente não é só joelho, a gente não é só cabeça. A gente não é só... Isso. Eu acho que a gente é um todo, tanto na parte física, quanto na parte emocional. Na parte do que a gente sente, do que a gente fala. E até das nossas ações. Eu acho que tudo tem um resultado, né? Então, quando a gente complementa assim, eu acho muito bacana. Porque vocês costumam olhar um todo. Exato. Que é o holístico que a gente fala. Isso, holístico. É o todo. Então, a gente vê corpo, a mente e as emoções. Porque tudo parte das emoções. Entendi. O corpo físico fica doente a partir das nossas emoções. Tá. Então, a gente usa... Essa é uma das terapias que tem muito efeito. E dentro da tua experiência aí em consultório, o que você mais trata que tem um resultado rápido? Que você fala, olha, todas as pessoas que vão lá, sei lá, com enxaqueca, elas têm uma ação boa. Isso. Esse foi um excelente exemplo que você deu. É porque eu tô agora, né? Por isso que eu tô pensando. Eu tô com dor de cabeça hoje, gente. Se eu tivesse trazido, eu já ia te fazer um anuizinho. Olha aí, podia ter feito uma cromo aqui, viu? Acabei de tomar uma analgésica antes de entrar por lá. Então, o mais rápido, assim, seriam as dores de cabeça, que são bem rápidas. Questões do sistema digitório também, do reprodutor. Então, são sistemas que têm uma... Rápido, né? É bem rápido. E é sempre desse jeitinho que você tá fazendo aí, assim, com essa, manter essa distância da pessoa, do corpo. Sim. Você foca, às vezes, em um lugar só. Exato. Então, quando vem uma queixa, então, eu vou fazer primeiro essa parte da energia do corpo aí, né? Ao redor do corpo e depois eu vou centralizar exatamente onde está pedindo ali. Então, se for um estômago que está reclamando, um intestino que está reclamando. E a pessoa, quando recebe a cor, ela sente os órgãos se movimentando. Ela sente um movimento dentro dela. Faz um blu-blu-blu-blu. Ah, meu Deus. E outra coisa, a pessoa chega lá, ela vai chegar reclamando, né? Ela chega e tá soquecendo. Oi, Jani, tô com enxaqueca. Isso. Tenho isso, tenho aquilo, tenho aquilo outro. Você, durante a terapia, você não detecta nada. Você só vai em cima do que essa pessoa falou. Só em cima do que ela vive. Às vezes, vamos dizer, a enxaqueca dela é um problema no fígado, que reflete uma dor de cabeça. Aí você não consegue achar, mas isso acaba sendo curado da mesma maneira. Sim, porque aí, com a medicina chinesa, eu consigo saber de onde que vem aquela emoção, que órgão está em deficiência ou um excesso ali. Então, eu vou usar a cromoterapia para trabalhar esse excesso, né? Essa deficiência que às vezes pode ter ali. E como é que a cor entra no nosso corpo? Como é que ele trabalha ali, né? Porque eu tô vendo ali, ó, é um calorzinho. Dá a sensação que é um calorzinho, mas tem um calorzinho? Ela não tem, assim. A pessoa, às vezes, sente um calor, mas não necessariamente ela precisa ter esse calor. E ela penetra no corpo. Teve um pesquisador que colocou uma microcâmera na pessoa e colocou a cromo, e dentro do corpo da pessoa ele via as cores. A gente via as cores dessa pessoa. Passa, então? Passa, penetra, né? Vai até lá dentro, não fica só na pele, então? Não, não é superficial. Ai, que legal! Então, através dessa pesquisa que ele fez, que ele desenvolveu, ele atravessa e vai lá no órgão. Exatamente, ela vai até lá. E é bom a gente falar que não adianta você comprar aí uma gelatina vermelha, colocar numa lanterna na sua casa e fazer onde você tá com dor. Né, Janine? Isso é feito por um profissional, do jeito certo, com o tempo certo. Exato. Isso é muito importante que você tá levantando. Você estudou pra fazer isso. Exato. Então, a pessoa precisa procurar um profissional. Tá. Por quê? Porque existe sim contraindicação pra determinados casos. Pode até piorar. Pode piorar. Por exemplo, um caso de câncer, eu tenho que ter cuidado com as cores que eu vou usar ali naquelas células. Entendi. Porque elas vão ser ativadas ou não ali. Então, eu preciso tomar cuidado. Eu preciso saber o que eu estou fazendo, onde é que eu estou mexendo. Por isso que a pessoa precisa trazer toda essa queixa e contar algo mais sobre a vida dela. E cada cor tem a sua função? Cada cor tem a sua função. Tem as cores quentes, que são mais excitantes, estimulantes. E tem as cores frias, que são mais tranquilizantes, que traz a calma. Mas todas elas trabalham o corpo físico, mental. Legal, né, gente? É, muito legal. Não sai daí, porque o que eu vou fazer depois com a Giane? A gente vai colocar uma tabelinha no ar com as cores e onde cada cor atua dentro do nosso corpo, pra que serve e tudo mais. Ela vai falar um pouquinho de cor por cor, combinado? E é bem interessante. Tem real ou farsa também hoje. A gente vai desmistificar um vídeo da internet. O Marcelo Casagrande vai ficar aqui junto com a gente. Ele já está chegando rapidinho. Vamos para o rápido intervalo e eu volto já já, tá bom? Já estou de volta com o SBT e vocês. Gente, você já conhece a Sorridentes? Vem aqui comigo. Você sabia que ela está presente aqui na nossa região? Pra deixar o nosso sorriso de primeira. Roda aí. Para nós da Sorridentes, a odontologia deve ser completa, de qualidade e acessível para todos. Aqui você encontra o melhor atendimento em tratamentos clínicos, estéticos, ortodônticos, implantes e até exames. Tudo num só lugar. Com mais de 25 anos de experiência e 360 unidades no Brasil, já transformamos mais de 5 milhões de sorrisos. E agora é a sua vez. Agende uma avaliação. Sorridentes. O Brasil merece sorrir assim. Isso mesmo, gente. A mais premiada rede de clínicas odontológicas da América Latina está presente na nossa região. Então vamos aproveitar. São mais de 25 anos oferecendo diversos serviços odontológicos com qualidade para você e para a sua família. E tudo num lugar só. Tratamentos clínicos, estéticos, ortodônticos e até implantes. Tudo que você precisa saber e ter um sorriso mais saudável. Você está esperando o quê, gente? Chegou a hora de cuidar do seu sorriso com quem entende. Agende uma avaliação. Acesse sorridentes.com.br ou 0800 601 1520. Tá bom? Aproveite. E ó, eu vou pedir para rodar o vídeo agora do Real ou Farsa que a gente vai fazer hoje. Quero que você em casa já vá pensando aí. Você acha que vai dar certo? Vamos ver. E aí 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 Que bonitinho, gostou Marcelo? Muito bacana. Boa tarde, já te falei bom dia hoje. Boa tarde agora, Mira. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Muito bacana a nossa entrevista com o Dória, né? Adorei, muito obrigado por abrir espaço pra gente aqui, pra levar informação pra quem tá em casa. Quem não acompanhou a gente, Mira, você deu o cenário da casa dela aqui pra gente levar informação, entrevista com o Dória, primeiro, hein? A casa é nossa. Prestígio com a gente, hein? Primeira entrevista desde o comecinho da pandemia. Exatamente, antes ele só fazia pelo Zoom, né? Por outras plataformas, agora depois da pandemia ele veio aqui e ele falou porque ele gosta do SBT, porque ele se sente seguro aqui no SBT e a gente adora receber e passar essa informação diretamente. É diferente, né, Marcelo? Quando a gente consegue olhar no olho e perguntar, né? A vacina vai sair, as escolas estão seguras. É gostoso poder fazer isso, né? Muito legal. Quem não conseguiu acompanhar, daqui a pouquinho vai estar no Tela 2 e tem também todo o desdobramento no nosso portal SBTinterior.com. Deixa eu fazer meu merchan, né? Deixa eu fazer aqui a nossa propaganda de graça aqui no Vasco, né? E, gente, aproveitando que o Marcelo veio visitar a gente aqui em São José do Rio, Preto e ele vai fazer a participação aqui, ó, junto comigo hoje e contar aí as últimas atualizações da semana, as novidades. O que você separou pra hoje, Mar? Antes de tudo, posso mandar um beijo? Lógico. Aquele momento que a gente aproveita, né? Vem abusando das coisas. Tá abusado hoje. A Dona Esther, gente, falou o seguinte. Casa, assisto o jornal todos os dias, adoro o programa e amo quando você participa com a Mira. Vocês dois divertem o meu dia e alegram a minha tarde. Faz um coração aqui pra Dona Esther. Ó, que bonita. Dona Esther, um beijo no coração da senhora, viu? Obrigado pela preferência, obrigado pela audiência. Um beijo no seu coração. Mira, você sabe que a internet é uma coisa que repercute muito, né? Você já viralizou alguma vez? Viralizamos juntos recentemente, inclusive, né? É, isso que eu ia falar, né? Foi bom o nosso que sufoco viralizou, né? Que sufoco viralizou. Outro que viralizou também, repercutiu nacionalmente, foi a nossa dancinha, que eu não quero falar que eu ganhei, de Mira Filizola, né? Não vou nem falar nada, tá? Que ela fugiu de dar o placar final depois. Eu tô brigada com quem tá em casa. Eu tô, ó... Vocês botaram tudo nele. Ó, uma lavada, hein? Botaram tudo nele. Tudo nele. 60 a 40. Não foi, não. Mentira dele. Foi 52 a 48. Mas tem uma história, não sei se você vai se lembrar, Mira. Foi um vídeo que viralizou, gente. Era do Tacalipau, Marco Velho. Lembra? Se lembra. Era o menininho descendo no carrinho de rolimã. Lá no sul do país. Esse vídeo, gente, viralizou, bombou. Internet curtiu, virou meme. A galera falava muito, né? Sim, sim. Vamos relembrar pra quem não conhece, pra quem não se lembra. Ai, que legal. Tacalipau, Luizinho. Vamos ver. Vem, Marcos. Descendo o morro da sua ovelina. Tacalipau nesse carrinho, Marcos. Tacalipau, Marcos. Tacalipau, Tacalipau, Tacalipau. Ah, que coisa mais gostosa, né? Muito fofo. Marcou um tempão. Isso daí viralizou. Ficou um tempão na boca do povo. O pessoal ficou falando muito disso. Isso é pra tudo, né? Com certeza. Pra dar uma bronca, pra mandar fazer alguma coisa. Pra ir logo, vai logo. Tacalipau aí nesse carrinho. Muito legal. E eles são lá do Sul, Mira. Eles são do Sul, lá de Santa Catarina. E deu tão... Foi tão interessante a repercussão que esse local onde tudo aconteceu é numa propriedade da avó das crianças. Virou local turístico. Você acredita? Ah, não. Não brinca. Mais de 3 mil pessoas passaram... Gente, eles foram muito espertos. Pra conhecer o local. A galera foi curtir, querendo saber lá sobre a ladeira e conhecer os detalhes. Ah, não. E essa história, Mira, 6 anos depois, a molecadinha cresceu. É. Tão adolescentes agora. Tão adolescentes. A nossa equipe do SBT-SCC lá em Santa Catarina foi conhecer de perto pra contar pro pessoal do SBT e você. Que legal. Tacalipau mais uma vez. A nossa reportagem foi até Tayó, uma pequena cidade de 17 mil habitantes na região do Alto Vale do Itajaí. Foi aqui que essa dupla viralizou na internet 6 anos atrás. Tacalipau, Orques. Tacalipau. E 6 anos após o vídeo viralizar, o Marco Velho, agora com 18 anos de idade, trocou o carro de madeira por um carro de verdade. E ele trocou mesmo porque já está com a carteira de motorista na mão. Ele, inclusive, já terminou a escola e está trabalhando com vendas online. Já o Leandro está prestes a completar 16 anos e trabalha numa lavação de carros. Mas, será que anos depois, eles ainda lembram como é brincar de carrinho? Lá vem o Marcos, descendo o morro da Vossa Avelina. Tacalipau nesse carrinho, Marcos. Tacalipau, tacalipau, tacalipau. Mas, ah, Marcos, vem. Pessoal, eu quero que vocês me expliquem aí. Por que foi tão feliz aquele momento? Foi tão desafiador para ti, Marcos? Marcos, que estava descendo o morro? É que a gente só fazia reto esse percurso aqui. Aí, aquele dia, conseguimos fazer essa curva e eu pedi para o meu primo gravar, para me postar na rede social, para os meus amigos verem. E aí, ele teve a ideia de narrar essa descida como ele narrou. E essa narração, Leandro? Você ficou bem naquele cantinho lá, pegou o celular, sabia gravar? Como é que era no início da Era dos Celulares? Como é que era? Ah, cara, eu não sabia muito, né? Nunca lidei muito com o celular. Mas, ah, eu sabia o básico, ligar a câmera. Daí, liguei a câmera e foi. Saiu aquela narração e deu no que deu, né? Com a adolescência chegando, a voz do Leandro até mudou. Mas o sotaque relembra o estilo de vida de quem mora no interior e teve uma infância diferente. Aqui veio muitas crianças que moram em apartamento e nunca tinham tido a oportunidade de andar com o carrinho ou de estar aqui num sítio, né? Que a gente tem cachorrinho, tem terneiro, essas coisas. E as crianças, então, chegavam aqui e se sentiam maravilhadas. Então, eu vejo como um exemplo para a meninada, para a garotada que estão só na internet dessa brincadeira saudável no sítio. Mas parece que tem um novo marco véio vindo por aí. É o primo Arthur, de oito anos. E ele é corajoso, olha só. Já desce o morro e faz a curva sem frear. Eu me inspirei nos meus primos mesmo. Para calipar o marco véio. E esse sotaque é muito gostoso, né? Que graça, né? Meu Deus. Ele lá, ele lembra, ele escuta e ele vai fazendo agora repetindo. Muito bacana. Eu nunca conseguiria fazer aquela curva ali. Jamais. Porque eu sou desastrada. Você já andou de carrinho de rolimã? Não. Eu andei na minha infância em Campinas. Eu cresci em prédio. Eu nunca consegui essas coisas. E tinha uma rua. O meu prédio fica numa rua. É uma descida bem íngreme. É aquela coisa de molecada. Vamos tentar, vamos tentar. Eu sempre fui medrosão. Aí eu falei, vou descer de carrinho de rolimã. Mira do céu. Eu não consigo mostrar. Mas a minha perna é toda marcada pelo acidente que eu sofri. Saí rolando. Mas você viveu a sua infância. É, curti. Eu não conseguia fazer nada assim. Nada de... Até hoje. Eu ando de bicicleta em casa e eu não consigo... Juro, gente. Eu não consigo sair com a bicicleta. Meu marido está de prova. Do quintal para a rua. Que tem uma ladeirinha, né? Subir o carro. Não consigo. Eu caio se eu fizer isso. Eu tenho que ir lá. Vou até na rua. Aí na rua eu paro. Freio. Aí eu subo, que nem a vovó. Aí eu vou soltando e freando. Nossa, é um horror. É um horror. Nada, nada, nada de coordenação. Zero, zero, zero. Tamo junto, né? Tamo junto. Ó, tamo junto também hoje. Que eu sei que você sempre acompanha o quadro Real ou Farsa. Opa! Muito legal. Primeiro eu vou soltar o vídeo para ver se você acha que vai dar certo. Daí eu vou te falar para você participar com a gente hoje. Topa? Fechadíssimo. Então vamos rever o vídeo aí, ó. E aí E aí Se inscreva. 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 Ai, valeu, Marcelo. Eu vou chamar o intervalo, daí você fica comigo, no próximo bloco a gente faz aí, tá bom? Tô aqui te esperando. Deixa eu perguntar aqui pra minha amiga, você acha que vai dar certo esse negócio da vela aí? Eu acredito que sim. É, né? Vamos ver, vamos ver. Daqui a pouco a gente tira a prova. Combinado? Já volto já. Tô de volta aí, que tal você de carro novo na garagem e din-din no bolso, hein? Ah, é só você comprar o título SPCAP, gente. Ceder o seu direito de resgate e aí torcer pra caramba, ó. Você que mora em Aracatuba, Presidente Prudente e região, não pode perder. Além de ajudar o Hospital Regional do Câncer de Presidente Prudente, você concorre a um monte de prêmios. Vamos dar uma olhada? No primeiro sorteio, são 9 mil reais. Depois, no segundo e no terceiro, tem um Mob Easy em cada um deles. No quarto e grande prêmio, tem a nova Tracker Turbo, mais 40 mil reais pra você concorrer. Gente, que legal, né? Corre lá, compra o seu título. O sorteio acontece dia 20 de setembro. Boa sorte pra você. Vamos lá, que o casa tá me esperando pra gente fazer o Real ou Farsa de hoje. Eu devia ter programado alguma pegadinha, sabe? Você é vingativa, Mirafelizola. Ele me pega no jornal, mas eu sou boazinha, gente. O que eu vou fazer, casa? Não deu tempo de preparar nada pra você. Mas, pelo menos você vai estar aqui comigo hoje e vai dar certo esse Real ou Farsa ou não vai? Aí eu quero que você já mande WhatsApp falando aí se acha que vai dar certo, se vai dar errado. Se você quer fazer aí na sua casa, depois você manda foto aqui pra gente, tá? Tudo preparadinho, arrumadinho, que a nossa produtora Bárbara deixou, ó. Tudo na mão pra você. Sucesso. Então, vamos começar com uma folha de sulfite branca normal, tá, gente? Ó, pega uma folha aí na sua casa. Marcelo, eu sei que você tem os seus dons, né? Meu Jesus amado. Você é canhoto, Marlon? Sou canhoto. Oh, que bom. Então tá desse lado certo já. Você faz um desenho. Ó, gente, a Bárbara pegou duas... O que foi? Ah, é, tá. Vou pegar aqui, ó, a vela mais ou menos nesse tamanho aqui, pra você ver mais ou menos o desenho, né? Não adianta você fazer um desenho grandão que não vai caber aqui. É quase uma volta do sétimo dia, mais ou menos, sete dias, né? Aqui eu tenho papel de seda e aqui eu tenho papel manteiga. Então você vai pegar o papel de seda, vai por aqui. Esse papel branco embaixo é só pra você ter uma... Uma guia. É, um apoiozinho aí. Taca ali, Paulo, nesta coisinha branca, Marcelo. Você quer me humilhar em rede regional, né, Miriam Felizola? Vamos ver, vamos ver. Gente, eu vou desenhar um bonequinho. Ai, cuidado, você vai desenhar, hein? Que eu não lembro nem o nome dele, mas ele é um personagem de algum... Como é que fala? De algum desenho infantil, não sei ao certo, tá, gente? Eu vou desenhar... Isso é uma cenoura? Não, é tipo um ETzinho que parece um frango. Eu não sei o que é esse daqui, na verdade. Ah, é um ET que parece um frango que tem uma cenoura na cabeça. Isso, ele tem aqui um olhinho. Aqui a gente faz um rabicó dele aqui, ó. É o... Vamos pegar. Pode mudar de cor, né? Pode, pode pintar se quiser também. É o... Não é Angry Bird, é o... Ai, gente, meu filho tinha esse desenho. Não, o Alf não, né? Não, acho que não. É... Backyard Guns. Será que é isso? Não é os Backyard Guns? Não, mas eu sou muito velho pra lembrar de Backyard Guns. Eu era criança, Miriam. Ah, você era criança? Então não é. Não, Backyard Guns é da época que o Miguel era criança. Gente, eu tô suando aqui, hein? Eu sei real, hein? Televisão sem farsa aqui, ó. Tô derretendo de medo que... Você sabia que você ia fazer isso hoje? Não, isso que é o pior. Isso que é o melhor, né, gente? É pra você, né? Ah, você te gosta, né, bebê? Você vai em casa e gosta, né, bebê? Eu achei que ia ficar... Eu achei que ia ficar só, tipo, do seu assessor, sabe? Tipo, Loura José da Ana Maria, só com a bota do Vaguinho. Não tem essa, não. Aqui não tem essa, não. Aqui a gente testa todos os dons. Jornalista tem que se dar bem assim, ó. E pá! E a gente sempre tira de letra, vai. Vou pintar a botinha dele de amarela. Isso, pinta, porque daí a gente faz um teste pra ver se gruda mesmo, né? É isso? Sei lá. Dá pra pintar mais um negócio ou não dá tempo? Dá, dá, dá tempo. Fica tranquilo. Pinta aí, à vontade. Que cor vai ser o corpo dele? Não sei. Essa escolha de cor aí também, será que interfere? Agora eu fico pensando na cor. Não tem nada a ver, né? Não, aí não. A cor que a gente gosta, a cor que a gente pude. A cor que gosta, sim. A cor que gosta tem a ver, Jani? A sua personalidade. Personalidade. Legal, né? Você pode fazer uma consulta aqui com ela? Pode. Minha personalidade. Eu gosto muito de azul e verde. Tem alguma explicação pra isso? Sim, pessoas mais tranquilas, né? Mais chatas. A Miriam tá aproveitando o momento pra falar mal de mim. Vocês perceberam, né? Vou acabar com ela. Eu acho que tá bom. Tá bom? Tá bom? Acho que é. É um regaço, mas tá bom. Se, por favor, gente, alguém em casa souber o que é isso aqui, você que tem aí a idade do Marcelo, tá com os seus quarenta e poucos, você pode mandar pra gente. Ah, ficou bonitinho. Vai, eu tenho que tirar o chapéu pra você. Eu não saberia desenhar assim, bonitinho. Bonitinho. Então, as pessoas que gostam de azul e verde são o quê? Mais o quê? São mais tranquilas, né? Mais tranquilas. Isso. Paz e amor. Não andou muito tranquilo ultimamente, mas sou uma pessoa mais calma. Muito bem. Agora vamos recortar. Pega a tesoura aí pra mim. Agora a sua parte que eu sou canhoto, o canhoto não sabe recortar. Eu sabia que eu tenho trauma com recorte? Minha mãe, quando eu era pequena, minha mãe falou assim pra mim um dia. Gente, minha mãe era professora, né? É. Ela falou, gente, filha, você não sabe recortar. Você não sabe usar tesoura. E eu acho que eu não sei mesmo, sabia? Eu acho que eu não sei. Eu tenho uma dificuldade também pra recortar. Tudo que tem essas coisas. Coordenação, eu me... Nos trabalhos do Miguel, de educação artística, você ajudava? Imagina. Minha mãe me ajudava. Nada, nada. Ela fazia um monte de coisa pra mim, porque senão... Só que era aquela farsa, né? O trabalho de casa era uma beleza. Chegava na escola... Meu Deus. Aqui, ó. Eu não conseguia fazer nada. Ai, meu Deus. Será que vai dar certo, Mira? Não sei não, viu? Tem um WhatsApp no ponto aí. Vamos ver quem é que o pessoal de casa tá achando dessa nossa palhaçada. Posso ler quando você corta? Pode, por favor. Mira, adoro muito o seu programa. Sou sua fã. Você e o Casagrande são muito engraçados. Vai dar certo é Inácia de São João do Pau d'Ale. Será que vai dar, Inácia? Oba! Um beijo, Inácia. Deus queira. Se der, a vela é sua. Se não der, a gente acende e faz uma oração. Tá precisando de rezo, tá precisando de muita oração nesses tempos, né, gente? Vamos combinar, meu amiguinho, mas também a tesoura que a produção me arranjou aqui, viu? Tá vendo? Fica longeando a Bárbara, né? Estrolando. Fica ali atrás só rindo da minha cara, entendeu? Só falando... Olha lá, se ferrou. Não corta o trem, meu Deus do céu. Mas vai dar certo. Pronto. Agora pega a vela. Vela. Põe o desenho. Show. E pega o papel... É manteiga agora, né? Manteiga. Vou dar uma cortada nele aqui, gente. Porque senão vai ficar muito grande. Mais um pouquinho aqui dos lados. Será que vai dar certo, gente? Tô na dúvida, hein? Sei lá, eu, viu? Faz sentido, né? Faz sentido, porque a vela vai grudar. Não deforma a vela, será? Sei lá. Vira Felizola colocando em prática toda a sua... Habilidade. Habilidade manual. Jeitinho de ser. Coloca aqui pro tiro. Vem. Deixar bem esticadinho. A Bárbara bonitinha deixou até cortado pra você. A Bárbara é sensacional. Quando ela não erra, ela acerta. Caramba. Tem dificuldade aqui, hein? É, sou só eu, gente, que tenho duas mãos esquerdas. O que você tem contra a mão esquerda, Mira Felizola? Nada. É assim. Ó como ficou. Tá? Desenhei aqui. Você fez o tamanho certinho, Mar. Tá vendo? Agora vamos... Tudo na sorte. Agora taca ali foguinho nesse bichinho. Manda ver. Tá roscado aqui no fio, gente. Deixa bem quente. Meu Deus. Nossa senhora. Boa tudo. Pronto. Vamos jogar isso aqui também. Claro. Aqui pra vocês, ó. Tá no máximo. Tá começando aqui, ó. Tá começando aqui, ó. Ah, aqui eu também. Ah. Quanto tá? Tá lindo, hein? Tá indo, ó? Acabou. Pézinho. Vou te dar um pouco pra te falar. Ó a diferença aqui de um pezinho pro outro pezinho. Você viu que um tá mais escurinho? Dá pra você ir percebendo, a vela vai derretendo. Eu acho que esse trem vai dar certo, mas vamos lá. Sucesso. E agora é a hora da verdade. Ele dá, você viu que ele dá uma derretidinha, mas eu precisei encostar o secador, tá? Pra derreter. Vamos tirar agora. Vamos virar assim, ó. Tem música de suspense, será? Não consegue, né? Consigo sim, Silvio. Esse Silvio Santos. O patrão falou que você não vai conseguir. Vou tirar, hein? Devagarzinho. Ó a música de suspense. Ai, mas eu tiro, mas eu não tiro. Ai, eu tiro ou não tiro? Palmas! Sensacional! Você acaba de ganhar uma vela! Muito bom! Presente, tá vendo? Presente! Pera que ainda falta esse, né? Eu esqueci. Não, esse não tira, tira. Tira, né? Esse não tira? Não tira, é que ele gruda, né? Ah, fica assim? Ai, depois aí corta. Tá certo, deixa eu ver. Dá um acabamento, né? É, não. Tira não. Tira não. Não grudou na vela, grudou no papel. Aqui, ó. Depois você faz o acabamento. Gente, sabe o que eu achei muito bacana? Que você pode fazer com as crianças. Claro, né? Que com supervisão, pra mexer no secador, tudo bonitinho. E também depois pra acender a vela, né? Mas as crianças podem fazer vários desenhos. Existem essas velas aqui que vendem em quantidade, que são super baratinhas. Aí a criança desenha o que ela quiser desenhar e coloca na vela. Gostou, Marcelo? Muito legal. Ficou legal, né? Lúdico, divertido. Eu curti também. E agora é só acender aqui. Vamos dar uma olhada no WhatsApp, ver se o pessoal gostou aí do nosso Real Farsa de hoje? A Silvia, de Presidente Wenceslau. Você e o Marcelo são ótimos. Adoro vocês. Vai dar certo sim. Obrigada pela torcida, Silvia. Beijo. O outro, vamos ver? É o Marlon, de Rio Preto. Assisto todos os programas. Beijo, Mira. Acho o Casa meio desajeitado pra trabalhos manuais. Obrigada, Marlon. Valeu, querido. Não mentiu, né? Um beijinho da Tia Mira, viu? Vamos ver quem mais? A Dayana Moreto, de Andradina. Beijos no seu coração, sua linda. Você é maravilhosa. Ai, muito obrigada. O povo fala assim, é tão gostoso, né, Marcelo? Quando a gente atinge as pessoas, é muito bom. Bom, então o Real Farsa de hoje é real. Dá certo sim você fazer o desenho aí na sua vela e ficar muito bonito. Marcelo, obrigada. Obrigada, Mira. Obrigada por hoje, por estar aqui o tempo todo. Obrigada por todos os dias, não só por entrar comigo aqui no nosso jornal, topar as brincadeiras, mas também pela ajuda mútua. Pela amizade, pelo carinho que a gente tem. Obrigada. Obrigado a você. Eu queria você aqui todo dia ou eu todo dia lá em Aracatuba. Quem sabe, Virginia. Vamos planejar. Vamos sim. Gente, ó, a Mira é uma das pessoas, não preciso ficar saco dela não, mas eu vou falar a verdade pra vocês de casa. Uma das pessoas mais, é, que abraçam as outras pessoas que eu já conheci na televisão. Eu trabalhei já em outras emissoras. É um meio que a gente sabe que tem muita disputa, muita competição. É uma das pessoas mais justas e mais simpáticas aí, queridas, que eu já conheci. Obrigada, Marcos. É incrível. Você também. Beijo de longe pra você. Te amo. Valeu. Valeu. Ai, vou chorar. Ai, tô de TPM com dor de cabeça, não dá pra ter esses papos assim hoje. Ah, meu Deus do céu, né? Deixa eu sentar um pouquinho aqui com a Giane, voltar ao nosso assunto da cromoterapia, que eu achei muito interessante. Agora eu tô pensando nisso, agora eu tô pensando em tudo. Já pensei, por exemplo, quando a gente tá num velório, a gente usa preto. Sim. Giane, tem tudo a ver. Tem muito a ver. Na vida toda da gente. É expressa como é que eu estou naquele dia, né? Então quando eu abro meu armário e eu pego uma cor, aquilo vai vir de encontro como eu estou me sentindo naquele dia. Entendi. Olha que legal. A cor, ela... Isso que eu te falei, a gente vai mostrar cada uma, mas só pra tirar essa dúvida, vamos supor, acordei meio triste, meio cabisbaixa, eu posso escolher uma cor no meu guarda-roupa pra eu vestir, pra me ajudar no meu dia? Mais vibrante. Isso. Um amarelo, um laranja, que traz mais alegria. Mais alegria, mais vibração. Que gostoso, né, gente? Agora a gente vai ver as cores aí, ó, o que cada cor faz, como é que funciona. Vamos falar do amarelo primeiro. Ele estimula o intelecto e o sistema nervoso central. Ele também contribui pra elevar a criatividade e melhorar o humor. Ele é usada pra melhorar também o relacionamento interpessoal. Exato. Então quando eu vou pra uma reunião, ou eu estou numa questão que eu preciso me relacionar com as pessoas, o amarelo é uma boa pedida. Um aluno que precisa estudar, que está estudando com vestibular, que precisa fazer uma prova, o amarelo é uma opção. Isso vale pra tudo? Por exemplo, eu posso comprar um estojo amarelo, esse estudante, uma caneta amarela, algum símbolo amarelo ali. Um cristal amarelo. Um cristal. Em partes do intestino. Ele cuida muito bem da depressão. Olha. Porque como ele estimula, a pessoa está mais triste. Meio downzinho. Então a gente usa a cromoterapia no amarelo no corpo inteiro. Ai, que gostoso, né gente? Saber disso, né? Agora a gente vai começar a poder pensar um pouquinho mais. Exato. Vamos ver a próxima cor, ó. Azul, olha lá, que o Marcelo disse que adora. Possui propriedades calmantes e tranquilizantes, que atuam no sistema nervoso e em todo o sistema muscular, usada para insônia e estresse. Por isso que muita gente põe uma luzinha azul pequenininha no abajur ali pra dormir? Isso. Só que nós não aconselhamos que ela fique com essa luz pra dormir. A gente deve dormir no escuro. Certo. Sem luz nenhuma. Sem luz nenhuma. Então eu posso colocá-la ali 10, 15 minutos acesa pra receber as propriedades dessa cor, mas depois para dormir eu devo desligar. Entendi. Então eu durmo no escuro. Tá. E você na cromoterapia no organismo? Onde que você age com o azul? Eu vou agir pra questões de inflamação, pra dores de cabeça, né? Pra questões de ansiedade. Então essas questões que estão um pouco além, né? Que estão mais em excesso, eu uso o azul pra diminuir a frequência ali. É, porque a terapia chinesa ela tem muito disso, né? De equilibrar as energias, né? Exato. De você tirar o que tá de mais e aumentar o que tá de menos. É que eles fiquem mais ou menos na mesma harmonia, né? Muito bom. Vamos ver a próxima cor, ó. Vamos ver se você gosta dessa cor que vai chegar agora. Cor índigo. Ajuda a expandir a mente e liberar o indivíduo de medos e inibições. Tem ação anestésica. Auxilia a cauterizar hemorragias. Olha, é importante essa cor então. Ela é usada inclusive dentro dos hospitais, né? Então, como ela é uma terapia já aprovada pela Organização Mundial e o SUS acatou isso. Que legal, né? Então, hoje tem dentro dos hospitais essa técnica, né? Inclusive em grandes hospitais do mundo inteiro, como em maternidades, né? Porque facilita a hora do parto, quando o neném nasce. A gente já sabe das questões do bebê quando tem aquele amarelão, né? A gente usa a cor também. A artilícia, né? Exato, né? Pra fortalecer esse fígado que tá ainda imaturo. Então, são cores que já são usadas. Já são usadas. Que gostoso, né? Vamos ver, tem mais cores? Vamos dar uma olhada? A cor laranja agora. Aumenta a autoestima, disposição e incentiva o intelecto também, ó. É uma cor quente e estimulante, utilizada pra tratamento de depressão. É um amarelo mais forte aí, a gente pode dizer, né? Exato, né? Que tem um pouquinho do vermelho ali, né? Então, a gente usa essa cor também pra estimular o intestino, que é mais preguiçoso. Pra questões de digestão, que tem aquela má digestão que a gente fala, né? Que não funciona direitinho. E tudo isso, você tá falando da cromoterapia, né? É a cromoterapia. Não tá falando das pessoas em casa, por exemplo, tem má digestão, começar a pôr uma luz laranja na sala. Não, não pode. Porque como nós falamos no começo... É o excesso também. É. A gente só vai usar indicado por um profissional da área da saúde. Tem o lugar certo pra pôr, o tempo certo pra pôr, a distância pra pôr. Então, tem tudo bonitinho. Exatamente. Agora, a cor verde, gente, olha lá. Ajuda a promover o equilíbrio interno e a diminuir o estresse. Quando bem usada, ajuda a estimular a imunidade, sendo indicada pra combater doenças infecciosas e também ajuda a promover o bem-estar. É o verde da natureza, né? Isso. Das plantas. Das harmonia, esperança, né? Aham. E a planta, ela é um excelente elemento dentro do nosso ambiente, porque ela também faz tudo isso. E pensando que a gente também tem que tomar cuidado com todas essas cores, porque o verde, apesar de todas essas propriedades, se eu usar em excesso, ele também traz a irritação. Lembra do incrível Hulk? Ele era verde. Verdade, né? É mesmo. Porque ele é muito bravo. É, então. Então, se eu usar em excesso... Então, as pessoas muito nervosas têm que evitar um pouco do verde. Tem que evitar um pouquinho do verde. Muito bem. Bom saber. Vamos ver. O que mais agora? Vermelho, uma das minhas preferidas. Aumenta a energia, a vitalidade e a adrenalina. Melhora o funcionamento do coração e ativa a circulação sanguínea e também os cinco sentidos. Nossa. Isso. Ela põe pra cima mesmo. Questões de anemia, questões do corpo quando está debilitado, então a gente usa com cautela o vermelho. Por exemplo, na área superior do nosso corpo, a gente evita o vermelho. Hum... Né? Porque eu não posso colocar um vermelho, por exemplo, no meu frontal, na minha cabeça. Entendi. Então, eu tenho que saber onde é que eu vou colocar essa cor também, que ela é agita. Exatamente. Uma cor que agita, né? Isso. Muito bem. E agora a cor violeta. Olha lá. Alimenta as células da parte superior do cérebro. Tem ação purificadora de ideias. Olha que legal. E é também anti-inflamatória. Realmente ela mexe, as cores elas mexem tanto com a parte física quanto sempre a emocional está envolvida ali, né? Exatamente. A mental, né? Mental também. Que trata toda essa questão. Então, a gente usa essa terapia pra auxiliar mesmo, porque ela vem trazendo resultados muito bons. E não só na luz, mas também eu posso encontrar essas propriedades, por exemplo, dentro de uma água solarizada. Porque eu ponho uma garrafa colorida na água por alguns minutos ali, 10, 15 minutinhos. E eu consigo as propriedades dessa cor dentro daquela água. E vou tomando durante o dia. Existem umas garrafas de vidro baratinhas e coloridas nessas lojas pra casa. São lindas, gente. Inclusive tem uma cor, eu fiquei pensando aqui agora, que cor que eu mais gosto. Manda seu WhatsApp aí, qual é a cor que você mais gosta? Qual que é a cor que... Não tô falando de roupa só, tô falando da cor que você gosta. Eu gosto de um azul que ele... Falam que é azul Tiffany. É um azul misturado com... Ele é quase um verde água. Isso, ele é lindo. Ele é lindo, né? Ele é lindo. Eu tenho uma garrafa dessa cor. Perfeito. Então, dá. Porque o verde trabalha muito... Taca ali no solzinho. Trabalha a cura, né? Isso. Então é a cura de tudo. Ele vai encontrar onde é que tá precisando. Entendi. É. E temos também os alimentos. Porque eu também vou encontrar. Também tem cor nos alimentos. Tudo tem cor, né? Tudo tem cor. Gente, ó, a gente vai bater mais um papinho no próximo bloco, tá bom? SBT e você volta já já. Não sai daí não. Tá, tô de volta aí, gente. Que tal você de carro novo na sua garagem e dinheirinho no bolso, hein? É só comprar o seu título Saúde Cap, ceder o seu direito de resgate e, ó, torcer. Você que mora aqui em Rio Preto e região não pode perder de jeito nenhum. Além de você ajudar o Hospital do Câncer de Barretos, você concorre a esses prêmios, ó. No primeiro sorteio 9 mil, no segundo e no terceiro tem o Mob Easy em cada um deles, no quarto e grande prêmio tem a nova Tracker Turbo e mais 40 mil reais pra você colocar no bolso. Gostou? Então corre lá, compra o seu título, o sorteio acontece dia 20 de setembro. Corre que ainda dá tempo, tá bom? E, ó, agora é o momento do SBT e você do bem, onde a gente mostra aqui na telinha de graça você, trabalhador informal, você que tá fazendo alguma coisa bacana em casa, você que presta algum serviço, você que tem alguma coisa pra vender aí, pra ganhar um dinheirinho extra, você pode contar com a gente. Manda aqui no nosso WhatsApp que aí a gente mostra o seu produto aqui, tá bom? Vamos ver quem é que é hoje? Ana Paula de Rio Preto. Oi, Ana Paula. Olha lá. Que linda. Ana Paula faz suplar, gente. Que coisa fofa, Ana. Que arranjo de mesa lindo. Ó, eu quero que você aí da região de Rio Preto anote o telefone da Ana Paula. 17997618255. Bate uma foto aí da tela. Tem mais foto, produção? Ou é essa daí? Pode passar, então, as outras fotos pra gente ver. Que lindo que ficou. Gente, eu vou te falar. Uma mesa bem colocada, uma mesa bem colocada é outra coisa. A gente consegue comer com muito mais prazer. É um sinônimo de dedicação, é um sinônimo de que você está amando aquela pessoa que vai sentar ali com você pra fazer uma refeição. E aí você pode simplesmente ligar pra Ana Paula e aí ela faz suplar da maneira que você quiser, da maneira que você quiser pensar. Você pode até falar as cores que a gente está falando aqui com a Giane e pensar, puxa, não tem um suplar amarelinho? Seria bom? Que cor que seria bom pra mim? Vermelho. Vermelho, amarelinho. Você pode falar com ela e aí ela faz aí do jeitinho que você quiser, tá bom? Um beijo pra você, Ana Paula. Valeu, tá? Vamos ver quem mais mandou aqui o seu trabalho. Agora sim é a vez dessa coxinha maravilhosa e sinônimo de felicidade e alegria. Vai lá, vai lá. Deve ser o Ayla ou o Anderson. E Anderson, de Nova Lusitânia. Um beijo pra vocês dois aí. Meu Deus do céu, né? Não vale isso. Não vale essa hora fazer isso com a apresentadora, gente. E ainda de dieta. Ai, ai, ai. Ó, 17996596305. Atenção, Nova Lusitânia. Olha esses lanches aí que eles fazem. Que máximo. Tudo embrulhadinho, bonitinho, não é? Se você for ter alguma coisa aí na sua empresa, agora que não tá podendo reunir as pessoas, né? Você faz um kitzinho desse. Um kitzinho pra cada um, né? Pra comer na hora do lanche. Alguma festa em casa com a sua família. Você também pode contar com eles aí. Dá uma ligadinha. 17996596305. Fala com eles aí. Aproveita quem é da região, ok? E encomende o seu. Um beijo pra vocês dois também. Obrigada por ter mandado pra gente, tá? Agora, deixa eu perguntar um negócio pra Jane, que eu fiquei pensando aqui. Ô, Jane, tem alguma cor que a gente tem que evitar, talvez? Sei lá, assim... Ou depende de cada pessoa, depende de uma personalidade. Porque a gente já viu o que faz bem, né? Mas tem alguma cor que pode fazer mal pra gente? A gente pode usar todas essas cores e evitar algumas no nosso dia a dia. Então, dependendo do meu estado. Então, se eu estou bem, se eu estou feliz, eu posso usar, por exemplo, a cor preta. Preta. Tranquilo. Tá. Mas se eu não estou bem, ela vai ser... não vai ser tão favorável. Piorar um pouquinho. Se eu estou um pouco mais nervosa, irritada, eu vou evitar o vermelho, por exemplo. Tá. Então, dependendo do estado que você vai estar, né? Que influencia bastante. Olha só, né, gente? É bom pensar nisso, né? Dá uma olhada aí na tua casa, na escolha. Agora eu já estou pensando nas coisas. Por que será que eu escolhi essa almofada azul? Eu não pensei nisso. Mas agora eu vou começar a pensar. Exatamente. E a cromoterapia faz todo sentido. Chegou uma perguntinha do Rodrigo, ele é de Rio Preto, ele perguntou assim, a cromoterapia funciona para quem é daltônico? Boa pergunta, Rodrigo. A pessoa não enxerga a cor. E aí? Ela não pode ser uma cromoterapeuta. Mas ela pode receber? Ela pode receber, sim. Porque vai trabalhar nas células. Nesse caso, não é a retina que está captando a cor. São as células. Então, ela pode receber tranquilamente. Porque quem vai estar passando a cor vai ser você. Exatamente. Sou eu que estou determinando ali. Ou o terapeuta que está determinando a cor. Muito legal. E, gente, repito mais uma vez aqui, a gente falou das cores todas, mas se você for fazer um trabalho de cromoterapia, você tem que procurar um profissional. Porque ele estudou, ele sabe como fazer. Senão, não vai dar certo. E pode até piorar certos casos, tá bom? Jani, quero te agradecer por ter vindo aqui hoje, topado, dar risada aqui com a gente um pouquinho. Foi muito bom. E também dividir o teu conhecimento. Obrigada, viu? Gostei muito de saber tudo isso. Muito obrigada. E vamos dar uma olhadinha quem é que está com a gente aí no WhatsApp? Vamos ver, vamos ver, vamos ver quem manda beijos. É o Felipe. O Felipe é de Rio Preto. Verde é a minha cor favorita. Aê, Felipe. Muita esperança, né? Como a Giane falou. O verde traz muita coisa boa pra gente. É a cor da natureza, a cor das plantas. Muito bem. Uma ótima escolha. Um beijo pra você. Quem mais? A Rose, de Palmeira do Oeste. Oi, gosto muito de azul marinho. Ah, eu vou aproveitar. Eu já despedi da Giane, mas vou perguntar. Rose, beijo. Obrigada. Esse negócio que eu te falei dos tons tem a ver também? Que nem eu gosto do azul Tiffany. A Rose gosta do azul marinho. Não. Muda alguma coisa? É azul. É azul. Azul ponto, não importa o tom. É azul. Tá bem? Muito bem. Quem mais tá com a gente? A Josilene Amaral. Boa tarde. Eu gosto muito de preto. Olá, Josi. Muito bem, Josi. Eu também gosto de preto, viu? É, eu gosto. Hoje mesmo eu pus essa blusa aqui e eu gostei. Eu me senti bem com ela. É, porque ele dá um poder pra pessoa. Ah, é? É, o preto empodera as pessoas. Por isso que todo mundo falou que eu tô linda, maravilhosa hoje? Gostou de preto. Dá licença que eu não vou tirar essa roupa só amanhã cedo agora. Gente, obrigada, viu? Valeu pelas brincadeiras, pela companhia de mais um dia. Se Deus quiser, amanhã a gente tá aqui no mesmo bate horário de sempre. Fica com Deus. Se cuida, usa máscara. Não vai relaxar nesse momento não, tá? Que é importante pra gente seguir firme aí na queda dos casos do corona. Um beijo grande, fica com Deus e até amanhã. Um beijo grande, fica com Deus e até amanhã. Um beijo grande, fica com Deus. A CIDADE NO BRASIL